Pessoal, como eu disse pra vocês, o nosso programa tem muita arte. E hoje a gente tá vivendo um dia de arte, né? Os tapetes nas ruas, comemorando Corpus Christi, que já é uma tradição que cada ano que passa tem mais elementos artísticos. Pessoas colocam mais elementos que a gente pensa assim, nossa, nunca pude imaginar que estão colocando isso aqui no meio dessa arte, porque a arte evolui, né? E o cooperativismo é vital para os artesãos, oferecendo uma estrutura que promove colaboração, apoio mútuo e crescimento sustentável. Ao formar cooperativas, os artesãos podem compartilhar recursos, conhecimentos e habilidades, criando uma rede que suporte e que fortaleça cada membro. Pra falar e mostrar o trabalho desenvolvido em sua cooperativa, em Morrinhos, aqui no estado de Goiás, eu convido a Neire. Seja muito bem-vinda, querida! Boa tarde! Boa tarde, Cleide. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. E você, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Ah, que bom! Fala um pouquinho do nosso trabalho. Então vamos sentar pra gente cruzear um pouco. Vamos lá. Vem cá, senta aí. Obrigada. Você já vai começar a falar pra gente que nós estamos sentando numa arte. Isso. É. Essa é uma toalha bordada. Vira lá pro pessoal te ver. Essa toalha é bordada. Isso, é. Ela é toda bordada no tradicional ponto da vovó. Hoje em dia eles falam bordado livre, né? Mas a gente conhece lá desde que a gente aprendeu como bordado da vovó. Então a gente gosta muito de trabalhar com os pontinhos básicos da vovó pra criar essas artes maravilhosas que a gente faz. Isso aqui é uma toalha de mesa? É. Que eu posso colocar no meu sofá? É isso que eu ia falar, né? Como você colocou que ficou linda. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Mas você pode colocar aqui, pode fazer até uma coxina. Sim. É a gosto do cliente e do ambiente, né? Exatamente. Pra decorar o seu ambiente, que é lá que vai ficar. Agora me conta, como é que surgiu essa cooperativa? Bom, a cooperativa surgiu assim, da ideia, igual você falou mesmo, de trabalhar com cooperativismo, com pessoas. Eu sempre gostei muito de gente, de pessoas. Sempre fui muito comunicativa, né? Então, assim, em Morrinhos, desde 2014, que eu conheci um amigo aqui no estado, que trabalhava com as pessoas, justamente isso, fazendo cadastramento da carteira do artesão e tal. E ele foi a Morrinhos e me conheceu, então me propôs a eu fazer esse trabalho. E a gente começou a fazer um diagnóstico dos artesãos e com esse diagnóstico eu descobri que Morrinhos, né? A nossa cidade, Morrinhos, tanto Morrinhos como Goiás, tem um potencial muito grande pro artesanato. E com isso a gente já começou e a gente formou grupos. Eu, com esse cadastramento, a gente foi localizando o artesão que fazia o crochê, a bordadeira, a tricoteira, quem trabalha com madeira. E assim foi, né? A gente formou um grupo. A princípio montamos esse grupo. Aí começamos a trabalhar. Aí já a gente buscou parcerias. Eu entrei numa associação lá em Morrinhos, uma associação feminina que faz bordados maravilhosos também e lá eu aprendi muito, cresci. Mas igual eu falei, eu queria assim, eu não queria só, eu queria que desenvolvesse o trabalho em geral dos artesãos, não só uma arte específica. Porque tem muitas. Então por que trabalhar só uma? Eu queria agregar todos. E assim a gente formou, montou o grupo e aí a gente começou. Aí logo já surgiu o trabalho pra gente fazer serviço de crochê pras grandes empresas e fomos trabalhando em grupo. Só que aí chega o momento que a gente precisa da questão da formalização. Porque pra você trabalhar pra uma grande empresa, você, por exemplo, precisa tirar uma nota. Sim. Você precisa de toda uma... Essa parte. A burocracia. A burocracia. E aí a gente foi pesquisar qual que era a melhor coisa que encaixava pra nós como grupo. E aí eu descobri o cooperativismo, a cooperativa. Que os impostos são mais baixos. São mais baixos e tem muito apoio. Sim. E aí como eu já tinha uma rede, igual eu falei, no estado aqui, que eu tinha o Sebrae, os amigos lá na Secretaria da Retomada, foi na época da pandemia, pra você ver, na época da pandemia, nós começamos, digamos assim, nós deslanchamos com o negócio, porque foi criado a Secretaria de Estado da Retomada e aí eu já tinha uns amigos lá e a gente reuniu os artesãos, nessa época foram os artesãos da região toda de Goiás, não só Morrinhos, cada região pegou um artesão e foi pra reunir com o secretário. E esse secretário lá em Morrinhos? Em Goiânia. Aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, que é o César Moura, que é o secretário de Estado da Retomada. E eu apresentei pra ele o nosso projeto de desenvolvimento do nosso artesanato em Morrinhos. E eles abraçou a ideia. Aí já começamos, aí já determinou a equipe da Secretaria lá da Retomada do Cooperativismo pra nossa disposição. E aí o pessoal já começou a ajudar a gente com o estatuto, com ata, fazer reuniões, com palestras, enfim. E aí foi o pontapé. Aí a gente foi pro Morrinhos, já marcamos as reuniões, chamamos os artesãos. E aí a gente começou. Aí a Dona Gracinha foi na época, aí a Dona Gracinha tava visitando os municípios pra conhecer o artesanato de cada município. E aí a gente não tinha um lugar físico pra gente poder reunir. Eu lembro que foi no meu aniversário, as minhas amigas reuniram na minha casa, inclusive tem duas delas aqui comigo. Elas me foram fazer uma visita, eu falei pra elas, falei, olha, a Dona Gracinha quer vir conhecer o nosso artesanato, tá? Peraí, só um pouquinho. Pra quem não sabe quem é a Dona Gracinha, é a esposa do nosso governador. Isso, do nosso governador, Dona Gracinha Caiada. E aí a gente não tinha onde receber ela. Falei, gente, nós vamos mostrar o nosso artesanato onde? Como? E aí eu chamei as amigas, né? Como se dizia... Força-tarefa. Exatamente. Aí as meninas, falei, apresentei a ideia pra elas, falei, olha, como que nós vamos fazer? Não, nós não pode receber a Dona Gracinha em qualquer lugar, assim, vamos pensar. Aí a gente começou a pensar, procurando na cidade, encontramos uma casa antiga lá, bem, assim, o estilo artesanato, né? Que a gente queria uma coisa, assim, que tivesse uma história cultural na cidade, né? Que a gente pudesse fazer. Aí reunimos as meninas, na época a gente era 18, 18 meninas. E aí, como é cooperativismo, aí os maridos tudo abraçam a casa, os amigos, mesmo que... E a gente, resumindo, juntamos todo mundo, organizamos essa casa, alugamos ela, montamos os maridos, marido, filho, foi pra lá, pintou, arrumou tudo. Ah, em ritmo de... Em ritmo de cooperativa, de cooperativismo. E aí a gente montou a casa, ficou a coisa mais linda do mundo. Aí marcou a visita da Dona Gracinha, ela foi no dia 24 de novembro, lá de 2021. Inaugurou... 2020. Inaugurou a nossa... o nosso espaço, né? Como é que chama? Chama CooperArte. CooperArte. É, uma cooperativa de artesanato. Antes era só de murrinhos. E aí, assim, a gente alugou... vamos pra você. Em plena pandemia, né, a gente inaugurou o nosso espaço, ficou lindo. A gente foi e já começou, foi, como se diz, todo mundo de máscara. Aí foi toda a equipe do Estado, como eu te disse, eles sempre nos apoiando. E assim a gente foi. A gente ficou nesse espaço durante seis meses. Aí, como tava em pandemia, as coisas ficou complicadas. E aí, eu conversando com um amigo meu, eu falei, olha, pra gente pagar o aluguel, tá difícil. Aí ele foi e falou assim pra mim, ô Neires, aqui em Morrinhos, no Estado, o Estado tem muito espaço. Não tem? Eu falei, tem. Eu falei pra ele na época, assim, falei assim, olha, tem o espaço da antiga delegacia que é enorme, que seria ideal pra nós. Aí ele falou assim, ah, tchau, atende? Eu falei, atende. Aí tá. Eu esqueci disso, porque, assim, é difícil. Ainda mais na pandemia, né? Na pandemia, política, a gente sabe que às vezes as coisas, né, mas graças a Deus, assim, a nossa... O pessoal abraçou muito a nossa causa. Porque no início a gente era só mulheres. Então, assim, só havia aquelas mulheres, a gente naquela correria nossa. E eu tenho uma amiga igual a Ana Maria, que tá aqui comigo, que faz os móveis, que ela que fez, mas o pai dela que fez praticamente todos os móveis, os expositores da nossa cooperativa, foi ela que fez. Então, assim, realmente foi um trabalho, assim, de equipe. Peraí, deixa eu entender aqui o negócio. Eram 16, nessa época já eram 16 mulheres. Aí a gente era 18, que eu tava te falando. Aí quando chegou a pandemia, na hora de registrar, de fazer tudo mais, aí tem aqueles que quando já começa a gerar custo, né, aí acaba que... No resumindo, a gente ficou em 9, no início. Aí a gente ficou 9 pessoas que registrou a cooperativa, que são sócios fundadores. Aí a gente ficou em 9. Mas a gente ficou com 9 só, eu acho que 2, 3 meses. Aí logo a pessoa, quando a gente inaugurou, que as pessoas viu, sabe, a... A grandeza do objetivo e tá florescendo. Florescendo. E só, de lá pra cá, só cresceu. Eu vou falar pra você. A gente, assim, apesar de pandemia, apesar do artesanato, assim, muitas pessoas ainda não dão valores. A gente sabe disso. Mas, assim, é uma coisa, assim, que nós sempre tivemos muito apoio. Mas só dá valor em artesanato quem tem valor. É. Eu costumo dizer que o artesanato, a arte, ela tem que ser igual respeito. Você impõe o seu respeito. Porque se você não impuser seu respeito, ninguém te respeita. E o artesanato também, isso aqui é tanto. Ah, mas tá caro. Mas é tanto. E pronto. É. Não é? Você falou tudo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não dá valor. Mas se a gente, igual você falou, se a gente não se valorizar... Ninguém. É igual nós como cooperativa. Quando começou a ter os custos, aí você sabe que as pessoas... Ah, mas eu não posso gastar isso, aquilo. Mas tudo bem. Aqueles nove, aquelas nove seguiam firme. E aí, quando a gente deslanchou, assim, é claro que a gente... Não vou dizer pra você que a gente hoje tá ganhando rios de dinheiro. Que a gente ainda tá mais, graças a Deus, assim. Aí, quando eu comentei com esse amigo meu, aí passou uns três meses depois, ele me ligou. Eu lembro que eu tava dentro do mercado e ele falou assim, Neires, vai em tal lugar e pega a chave lá da delegacia que o espaço é seu. Êêêêê! Aí você festejou. Minha menina, eu dei um grito dentro do mercado, assim, com os outros, como eu olhando, assim, e falou, gente, essa mulher tá maluca, né? E eu saí doida, nem comprei o que eu tinha que comprar. Eu fui lá, né, peguei a chave. Porque era um sonho que tava sendo realizado, né? Era, era um sonho, assim. E aí, eu liguei pras meninas e falei, olha, nós conseguimos. Ela conseguiu o quê? Ela disse, nós conseguimos a delegacia. A gente falava delegacia, o que era o espaço da delegacia. E esse prédio da delegacia, ele é... tem características de antigo? Como é que ele é? Ele não é tão antigo, não, mas ele é antigo. Ele é de que ano, mais ou menos? Ah, lá. Dos anos 70, por aí? É, é. Ah, então tem uma característica clássica. É, e ele é do lado... É, tem uma característica... E ele é do lado do teatro, o teatro municipal. Ah, então tem tudo a ver. É, tem tudo a ver. E aí, Cleide, quando eu cheguei nesse espaço, que aí o meu amigo chamado Thiago virou pra mim e falou assim, olha, Neide, só que acontece. Isso era numa quarta-feira. Ele falou assim, você pega a chave, vai lá, olha como tá, só que vocês têm que estar lá até quarta-feira, porque na quarta-feira o governador vai lá te entregar a chave. Eu falei, como assim? Ele, é. E eu fui doida lá, abri, e tava assim, inviável, né? Aí eu fiz um vídeo, mandei pra ele, falei, olha... Eu falei pra ele assim, olha, pra gente mudar pra cá, nós mudamos amanhã mesmo, porque nós não queremos pagar mais o aluguel, e nós organizamos isso aqui. Mas pra receber governador, nós não temos condição. Não tem condição de receber governador aqui, não. Aí ele virou e falou assim, não, então tá, que hora que você pode estar aí no outro dia? Falei, a hora que você falar, eu venho. Ele falou, não, então esteja aí amanhã às sete da manhã. Tá. Eu voltei no outro dia às sete da manhã. Quando eu cheguei lá, tinha uns dez homens na porta me esperando. Pra fazer a... Foi. A limpeza? A limpeza, tudo. Aí eles fizeram a limpeza, pintaram, arrumou tudo. No domingo, eles falaram, vocês podem mudar. E no domingo a gente já começou a mudar, e eles já estavam pintando. Aí quando foi na segunda-feira, o Estado já mandou uma equipe da Secretaria da Retomada, umas quatro pessoas foram pra lá. E não, bonito, Secretaria da Retomada. É, porque... Mais bonito esse nome. É, porque era a retomada, né? A retomada da economia. Retomada da vida, da esperança, de tudo. É, de tudo. E o artesanato era a retomada, porque na pandemia as pessoas usaram muito o trabalho manual, o artesanato, pra passar por esse momento de pandemia, né? Então, muita gente começou a fazer artesanato na pandemia, então, eles estavam incentivando muito o artesanato. Então, assim, aí foi. Aí foi essa equipe pra lá, eles ficaram todos com a gente lá e já levaram o curso, fizeram parceria com o Senar e já levou o curso. Então, durante toda a semana já foi arrumando a loja, arrumando espaço, com o curso. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo. Agora eu quero saber uma coisa, Deiris, nós temos aqui produtos de madeira, nós já enfeitamos todos o nosso cenário aqui com artesanato lá da sua cooperativa. Isso. Aqui nós temos bonequinha, espantalho de festa junina, em cima da geladeira nós temos o 14 bins de madeira, tem coisa feita na cuia, tem pratos, tem bijuteria, tem bordado, tem tudo aqui. E esse colar de mesa, eu tô vendo que tem muita inspiração do cerrado. E tem também a cutia, é a cutia aquilo ali? É. A cutia e a galinha, que é feito também de coisa do cerrado. Isso. Aqui no estado de Goiás, a gente tem uma abundância grande demais de produtos, né? Tem. E aqui você tem essa diversidade toda. Tem. Aqui nós temos um quadro. Esse é Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora do Carmo? É. É a padroeira da nossa cidade. Ai, que linda. Tem balaio de cipó, tem colar de... Isso aqui é chifre? É. Gente, mas então você tem artesão lá pra todos os gostos. Tem. Porque igual eu estava falando pra você, quando a gente... Hoje nós temos... E esse colar seu aqui? É. E esse é produção minha. Vem cá. Vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui, que aqui tem coisa demais pra gente ver e eu tô encantada, que eu sou apaixonada com artesanato. Esse colar dela, gente, isso aqui é uma madeira. Isso. Que madeira é essa? Essa aqui é uma goiaba. Ah, tá. Goiaba é aquela mais resistente que tem, né? Que até a pessoa fala assim... Ela é resistente. Apanhar com pau de bananê de goiabeira, né? E aí, assim, como você diz, eu trabalhei... E igual eu falei pra você, como a gente sempre pensou no trabalho mais sustentável, a goiaba, né? Cortou o pé de goiaba, a gente foi lá, aproveitou, eu fui. E como eu sempre gostei do diferente, eu sempre fui bordadeira de família, de mãe, de vó. Eu queria fazer um bordado diferente. Não queria ser o normal. Aí eu fui e acabei que inventei esse bordado na madeira. Gente, foi a Neres que inventou o bordado na madeira. Veja só. Eu vou mostrar aqui pro... Olha aqui. Cleiton, olha aqui. Primeiro ela fura toda a madeira, porque a goiabeira tem essa resistência. E depois ela vai bordando. Olha aqui o verso que ele passa pro lado de cá também. pra ficar esse IP, que é o símbolo aqui de Goiás, né? É, eu gosto muito de bordar o IP. Gente, é lindo demais. E você... Então, você que inventou, danada? Aí, ó. Você já vendeu isso pra Europa? Eu tô trabalhando, a gente tá trabalhando nisso. Não, isso aqui, gente, vai vender horrores na Europa. Em julho tem coleção nova. Esses aqui foram poucos que restou, assim. Então, a gente tá... Agora eu quero... Pra lançar a coleção nova. Agora eu quero mostrar pra vocês um crochê, que é um girassol, que tem a sementinha dele, os pelinhos dele. O que é isso aqui, mulher? Me conta. Isso aqui é um fio. Ah, é um fio. A gente chama... É um decore. Quem que é a... Esse é a Kênia. É uma artesã nossa lá. Kênia de Deus. Que mãozinha abençoada pelo Pai Eterno, Kênia. Ela é. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha o girassol. Olha aqui. Olha aqui o detalhe. Olha que maravilha, gente. No crochê, minha amiga. Você, de qualquer lugar do Brasil que tá nos vendo, você também é do artesanato? Manda uma foto pra mim no nosso WhatsApp, que eu quero ver a sua arte. No nosso Instagram também. Arroba TV Pai Eterno. Fotografa aí, ó, Cleide, eu também sei fazer, porque as pessoas estão lá no Piauí, estão nos vendo. Estão lá em Belo Horizonte, estão nos vendo. Estão em Curitiba e estão nos vendo. E olha aqui, gente. Além desse crochê, porque eu amo crochê, acho lindo demais, eu quero mostrar pra vocês o presépio. Esse presépio, quem é que fez? Esse é a Laura. A Laura, ela faz biscuit. Faz. Aí, ela pegou, colocou lá dentro os três reis magos, o menino Jesus, um cordeirinho. Ai, que coisa linda. A gente não é de chorar? Ai, gente, o artesanato é muito maravilhoso. Aí, fala. Quanto que custa esse... Fala pra mim, quanto custa essa peça? 120. 120 reais? Olha o tanto que isso é barato. Olha o tanto que isso é criativo. Ai, Cleide, não achei barato, não. Pois eu achei. Eu achei porque você também pode ganhar dinheiro com artesanato, vender artesanato e comprar o que você quiser. É só trabalhar. E a cooperativa, o interessante é isso, que me corrija se eu estiver errada. Junta todos os artistas num lugar só, cada um vai fazer a sua arte, colocar tudo num lugar só dos cooperados, ou seja, vai ter uma gama de artesanatos e ali todo mundo ganha. É mais ou menos isso? Todo mundo ganha, assim. Todo trabalho tem a sua peça individual, digamos assim, a sua arte individual. Aqui ainda faz crochê. Mas a gente vai desenvolver uma peça e a gente presta serviço pra OVG. Então, somos uma equipe que presta serviço pra OVG e todo mundo ganha com aquele trabalho. Hoje a gente veio também visitar uma nova cliente. Então, é assim, eu pego, a gente pega serviço de prestação, além da produção, assim, a gente faz serviço de prestação de serviços, né, pra grandes empresas. Então, a gente pega e reúne todo mundo e faz aquele trabalho. Porque o artesão, ele não sabe fazer, ele não fica só numa arte. Você vê que ele faz o crochê, ele faz o bordado, né? Não, ele sempre pula de uma coisa pra outra. É, e aí também... É porque dá cosquinha na alma da gente. É porque eu sou mentida artesã também, sabe? Eu falo assim que eu não quero aprender mais nada, porque se eu aprendo, aí você já quer fazer. Mas a vida da gente é assim, né? Não é assim. É um aprendizado constante. Constante. E se a gente parar, a vida é assim, a gente tá criando. E se não sabe, eu falo, aí eu preciso que você aprenda, porque você vai ganhar com isso. Gente, olha, o cooperativismo é tudo na vida. E tem mais uma coisa que faz você ficar maravilhada com a cooperativa. Tira do estresse, tira depressão e tem amizade. Maravilhoso. Ó, você fica aí, porque eu vou chamar mais uma artesã pra mostrar pra você como é que faz esse trabalho aqui, ó. Esse prato. Olha aqui esse prato. Olha que maravilha. Olha só que lindo. A Geraldina vai estar aqui, que é uma das pessoas que participa dessa cooperativa, a CooperArte, pra mostrar pra você como é que faz isso aí. Você vai aprender a anotar tudinho e ganhar dinheiro. Eu quero te agradecer muito. Maris, obrigada. Eu que agradeço. Adorei a sua vinda aqui. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Obrigado.